No instante, o sorriso vai se desmanchando no seu rosto E do seu amante, entro no carro Você bate no vidro, não te dou o vidro e derrama Lágrimas no volante Fiz tudo o que você sempre sonhou Te dei carinho e você pegou com o nosso amor O tempo de ser besta acabou Na sua própria corda, agora você se empolgou Não tá mais aqui quem te amou Não, não tem de se explicar, não tem conversa Pois tudo o que disser não me interessa Você não presta, você não presta Não, não tem de se explicar, não tem conversa Pois tudo o que disser não me interessa Você não presta, você não presta Um instante, o sorriso vai se desmanchando no seu rosto E do seu amante, entro no carro Você bate no vidro, não te dou o vidro e derrama Lágrimas no seu rosto, o sorriso vai se desmanchando no seu rosto E do seu rosto, o sorriso vai se desmanchando no seu rosto Não, não tem de se explicar, não tem conversa Pois tudo o que disser não me interessa Você não presta, você não presta Não, não tem de se explicar, não tem conversa Pois tudo o que disser não me interessa Você não presta, você não presta E do seu rosto, o sorriso vai se desmanchando no seu rosto E do seu rosto, o sorriso vai se desmanchando no seu rosto E do seu rosto, o sorriso vai se desmanchando no seu rosto E do seu rosto, o sorriso vai se desmanchando no seu rosto E do seu rosto, o sorriso vai se desmanchando no seu rosto E do seu rosto, o sorriso vai se desmanchando no seu rosto E do seu rosto, o sorriso vai se desmanchando no seu rosto E do seu rosto, o sorriso vai se desmanchando no seu rosto E do seu rosto, o sorriso vai se desmanchando no seu rosto O que é isso?